No Brasil, Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Uberlândia no Mineirão, Custão de Cabeça faz Cruzeiro 1 a 0. Carlinhos vai até a linha de fundo e consegue marcar direto um golaço, Cruzeiro 2 a 0. Carlos Alberto Seixas com leve toque engana o goleiro e faz Cruzeiro 3 a 0. Viro, viro, do meio da rua enche o pé, encobre o goleiro e marca um golaço, Cruzeiro 3, Uberlândia 1, placar final. Jorge Bregge, agora o futebol brasileiro.